E você que mora em Arasatuba, já precisou dos serviços da Defensoria Pública? Sabe como funciona? Se tem ou não direito? A Jéssica Tábuas preparou uma reportagem que explica tudo isso. Vamos acompanhar. Muita gente já ouviu falar da Defensoria Pública, mas no fundo não sabe ao certo quais as funções da instituição. Em Arasatuba, no Noroeste Paulista, até poucos anos, o Marco também não fazia a mínima ideia. Mas ele entrou numa enrascada daquelas e foi aí que descobriu a utilidade do órgão. Fiquei uns 3, 4 anos com essa dor de cabeça e foi o único lugar que me auxiliou aqui em Arasatuba. Inclusive, nem advogado particular quis pegar a causa. Só aqui mesmo a procuradoria para me ajudar e bom atendimento, muito bem atendido. O principal papel da Defensoria Pública é de orientar e defender quem não tem condições de pagar um advogado. E tem direito a esse serviço o cidadão que tem a renda familiar de até 3 salários mínimos. Em Arasatuba, são duas sedes com 12 defensores públicos. Por aqui, os casos mais atendidos são da área cível e família. Segundo a instituição, em 2017, as unidades de Arasatuba atenderam mais de 18 mil pessoas. E de janeiro a julho deste ano, os números chegam a quase 8 mil. Em segundo lugar, aparecem os atendimentos da área de execução criminal, que são para presos ou detentos que estão cumprindo pena nas 11 unidades prisionais da região. Em 2017, a Defensoria recebeu quase 10 mil cartas. E nos sete primeiros meses deste ano, quase 7 mil. Nós ainda precisamos nos estruturar, precisamos de mais cargos, precisamos avançar nesse sentido. Então, hoje, nós não absorvemos toda a demanda que chega até nós. Contamos, na cidade de Arasatuba, com alguns parceiros, sendo o principal deles a ordem dos advogados do Brasil, daqui de Arasatuba. Então, quando é uma demanda que não cabe à Defensoria absorver, nós nomeamos um advogado, ou seja, a Defensoria Pública, para aquele cidadão, vai nomear um advogado e a Defensoria vai pagar esse advogado para esse cidadão e ela vai diretamente no escritório do advogado e aí ela vai ter o atendimento. O atendimento é feito semanalmente e o acesso é rápido. Vai ser feita uma avaliação financeira e se ela passar pela avaliação financeira, ela será atendida pela Defensoria. E para agendar a avaliação financeira, basta comparecer em uma das unidades da Defensoria Pública mais perto de você, de segunda a sexta-feira. O atendimento é das 8h às 9h30 da manhã.